Falando nela, olha só quem acabou de chegar Peraí, esse é meu mural Viu? Ela mesma sumiu A Poliana tem esse mural no quarto dela porque ela quer controlar a vida de todo mundo aqui Não, Filipe, não é nada disso Não me interrompe que eu tô falando A Poliana tem essas pecinhas porque ela acha que pode controlar a vida de todo mundo E isso é muito bizarro Não